Boa tarde meninas, tudo bem? Vocês estão bem? Passaram um final de semana bem? Eu passei também, viu? E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com a cianinha número 11. Nós vamos fazer um trilho de igreja, tá? E lembrando que essa cianinha tem em qualquer que é uma da loja da sacaria e tem várias cores. Aí vocês escolhem a cor que vocês querem, tá bom? Olha, nós vamos fazer hoje esse trabalho aqui. São margaridas de cianinha. Vamos fazer uma folha vazada, fazer o pontinho corrente. É tudo ponto muito fácil. E vamos usar o ponto pena. Vou mostrar para vocês o material. Eu trabalhei com duas cores de cianinha. Trabalhei com essa, essa, olha, uma mais clara e uma mais escura. São todas número 11, tá? No miolinho a gente pode colocar o pontinho, pontinho nó, ou um botãozinho, ou um chatãozinho assim, ó, tá? Uma meia pérola. Vamos usar essa linha verde, que é uma linha muito boa. E ela rende bastante. Vocês podem comprar o novelo grande ou o pequeno, que trabalha, faz pouco trabalho. Compre o pequenininho. Eu, como trabalho bastante, eu compro o grande, tá? Vamos usar a linha de costura. Eu usei essa número 10. A tesoura, como sempre, o lápis e o alfinete. E as agulhas. Nós vamos trabalhar com a agulha número 2 e a número 7. Essas duas agulhas aqui, ó. Então, vamos começar nosso trabalho. Pra começar a margarida, ó. Nós vamos contar aqui nove ondinhas da cianinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nesse daqui, ao contrário, eu dobro ela, porque eu quero 18. Faço isso aqui, tá? Ela vai ficar assim. E aqui, eu vou unir as duas partes. Vou trabalhar com a agulhinha número 7. Quando a gente vai unir as duas partes, nunca começar daqui da ondinha. Sempre começar aqui embaixo. Que é pra esconder esse nozinho da linha. É como se fosse o pré-spotinho de máquina, viu? Faz os pontos bem pequenininho. Corto e corto aqui também. E lembrando que assim a linha não queima, não é igual a fita. Então, a gente passa sempre uma colinha, aquela colinha branca, até a base de esmalte. Que é pra ela não desciar, tá bom? Na hora de passar a colinha, é só passar aqui assim, ó. E agora nós vamos começar. Nunca começar da emenda. E lembrando que agora a cianinha, ela tem avesso e direito por causa da emenda, tá? Um gominho ou dois antes da costura. Eu coloco a agulha de baixo pra cima. Volto outra vez aqui. Isso aqui eu vou fazer em todas as ondinhas da cianinha. Quando chega na emenda, a gente faz isso, que é pra linha passar por cima dessa costurinha. Pra ficar bonito o acabamento. Ó, a linha passar aqui. Sempre pegando esse tanto aqui, ó. Em todas as ondinhas. Estou trabalhando com a linha BES, porque é uma linha forte. Na hora de puxar, não tem perigo de rebentar. Ó, quando chegar onde nós começamos, eu passo no mesmo lugar. E agora nós vamos puxar. Quando a gente vai puxar a rosa, não puxa de uma vez, não. Vai sempre arrumando já aqui, ó. Porque se você puxa de uma vez, ela enrola e dá muito trabalho. Puxando e arrumando, ó. Essas ondinhas que estão pra cima, a gente vai jogando elas pra baixo. Aqui eu aperto bem, arrumo, ó. Tem tudo pra um lado só. E vou rematar. Tem que rematar, gente. Pega bem aqui dentro. E aperta aqui tudo que der. Ó, é isso aqui. A margaritinha de senha, tá? Como já trouxe umas prontas, agora nós vamos montar. Lembrando que isso daqui é um trilho. Esse lado tá pronto. E esse outro lado tá pra terminar. Mas eu vou ensinar vocês a escrever as rosinhas aqui nesse joguinho americano. Os joguinhos americanos são poucas rosinhas. Vou colocar uma rosinha aqui. Tô trabalhando com as duas cores, que eu gosto muito. Esse tom de amarelo fica muito bom. Mais uma amarelinha aqui, ó. Isso aqui é de acordo com aquilo que a gente quer, viu? Não é necessário vocês seguirem como eu estou fazendo. Porque cada pessoa tem uma criatividade. Vou colocar mais uma aqui. Quando é com duas cores, a gente tem que ir colocando de acordo com a cor. Pra prender a rosinha, a gente vem primeiro aqui, seguindo a cor do tecido que a gente tá trabalhando. E pra não ficar aquele avesso feio. Com calma, a gente vai arrumando. Aqui tá preso o miolinho. Agora eu venho com a agulha aqui por trás, aqui, ó. E vou dando também os pontinhos. Não é necessário ser em todas as ondinhas, tá? É só pra segurar mais um pouquinho aqui atrás. Vai dando a volta aqui. Pego aqui na cianinha e pego no tecido. Aqui eu vou fazer tudo em volta. E pra não ter perigo de quando lava, o trabalho é ficar soltando, viu? Todo trabalho manual tem que ser bem feito. O acabamento. Ela tá bem felizinha. Agora eu já vou colocar um chatãozinho aí. Não é necessário vocês colocarem o chatão. Pode colocar um botãozinho, pode colocar uma meia pérola. Coloca a agulha aqui pra cima. Lembrando que esse chatão é de costurar, não é de colar, viu? É um buraquinho, ó. A gente vai dar embaixo e prende esse lado. Venha no outro lado, que também tem o buraquinho. E prenda aqui. Eu passo duas vezes, é pra ficar bem segura. Esse daqui eu queria só ensinar vocês a prender a rosinha, tá? Porque agora nós vamos trabalhar no outro. Esse lado tá pronto. E agora nós vamos trabalhar nesse lado aqui. Trabalhar com a linha verde. Essa folha é uma folha vazada. E aqui eu vou contornar toda ela com o pontinho corrente. O pontinho corrente é isso aqui. A laçadinha, a linha tem que passar dentro dessa laçadinha pra formar outra laçadinha, ó. E a agulha, a linha sempre por baixo da agulha. Vamos arrumando pra dar suporte pra gente fazer. Volto aqui no outro lado. Esses caminhos a gente tem ali na loja, tem esse que é o trilho e tem a toalha quadrada. Muito bom pra fazer o jogo, tem o jogo americano. Aí você fica com três peças. Agora eu vou fazer aqui o pontinho pena aqui dentro da folha. Não quero ele muito juntinho, porque eu quero uma folha vazada. E aqui tá pronta a nossa folha. Ela é rápida e gasta pouco material. Vou fazer agora esse galhinho aqui, esse galhinho torcido, que eu ponto aste. É tudo pontinho bem simples. Tchau. 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 E eu vou passar por cima desse aqui, ó. Vou até chegar lá embaixo da medalha linda, que é para não ficar aparecendo aqui. Eu vou dar tudo de volta e está feito o nosso galinho por cima. E bato aqui. Agora nós vamos fazer esse galinho aqui, que é o quanto tem. Igual aquele que eu pedi dentro da folhinha, só que mais separado um pouquinho. Tá pronto aqui o nosso galinho. Agora eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o pontinho margarida torcida, tá? O pontinho corrente torcida, aliás. Coloco aqui. Ó, se adianta desse lado, eu vou colocar a agulha desse lado aqui. Vou lá na frente. Pego essa linha e torço e cruzo ela aqui em cima, ó. Sempre do mesmo lado. Vai em cima e pego essa e jogo por baixo. Ele torce aqui. E está pronto o nosso galinho aqui. Ele vai ficar assim. A folha seria igual, tá? Aqui é o pontinho atrás que eu já fiz. E olha que trabalho simples e rápido. E dá para fazer rapidinho, né meninas? Fica um caminho bonito para você fazer uma bolsa, viu? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desejo para todas uma boa semana, com muita saúde. E vamos trabalhar, né? Segunda-feira teremos mais vídeos, né? E vão passando, vão passando para as amigas. Que quanto mais vocês assistirem os vídeos, mais a gente faz coisa diferente para vocês, tá bom? Um beijo para todas aqui. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau.